Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, pessoal, eu escolhi essa slot aqui, é uma slot muito difícil, já vi muitos americanos ganharem uma grana nela. Eu vou dar aqui uma aula dessa slot aqui, porque ela tem exatamente, ela não está em todas as casas, difícil de encontrar, que é a slot do Canguru, é a Roo Riches. E é uma slot pre-line, é uma slot que não tem prêmio de cabeça, mas ela tem um funcionamento de pagamento muito, muito bom mesmo. Só que ela é uma slot de cinco canaletas, planos longos e ciclos longos. Então, de repente, o jogador, quando esbarrar aqui numa slot como essa, provavelmente ele vai sair fora, porque na classificação ele vai entender que isso daqui, ela não tem prêmio de cabeça, então ele vai fugir dela. E eu vou fazer uma jogada em cima dela, porque eu tenho um conhecimento já grande nessa slot, beleza? Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like e vamos embora para o vídeo. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa entrada aqui, galera, eu não estou com uma banca de 814, então dá para brincar muito. Cinco rodadas por aqui. Nós temos que prestar muita atenção no Roo Riches. Ela tem o bônus Pulse Carter, ela tem o bônus Mistério, beleza? Que é um Roo Spin das bolas lá. Se der tudo certo, vamos verificar aqui aonde nós conseguimos pegar. Outra coisa, essa slot tem bets de número ímpar, ou seja, número 3 reais ou 3 euros, nesse caso, e 5. E nós vamos dar uma passadinha numa bet de número ímpar nessa slot que tem muito boa de jogar, para quem não sabe, muitas vezes ela pega muito bônus nas ímpares. Então, nós fizemos aqui a nossa jogada, ela não tem como nós fazermos aqui a dobra, né? Então vamos partir daqui, ó. Isso daqui que é importante, ó. O Canguru. Vamos embora de Canguru por acima aí. E as bets aqui, o bônus dela pode ser um bônus mesmo muito bom. Lembrando também o pessoal que está seguindo aqui o canal. Olha aí que maravilha, olha aí, não deu, porque eu estou em perline, né? Estou em linhas, ela tinha que estar jogando mais linhas para ela fazer a linha. Então a bet 3, ela não dá as linhas na diagonal, só dá as linhas por aqui, beleza? Então vamos lá, então. Lembrando, pessoal, que no dia 5 de fevereiro começa o novo grupo de mentoria. Você quer aprender mais sobre preparação de jogador, bater retirada, valorização de ganho, conhecimento de slots, classificação de slots, sequências de slots, que isso é muito importante para o jogador, né? Montar a sua estrutura interna, a sua estrutura externa. Então você vem para a mentoria, é um valor, não é dos mais caros do mundo, não é também um dos mais baratos, mas é um valor simbólico aí, com certeza aí, dá para o pessoal aí entrar na mentoria. Um mês de mentoria, pessoal, com videochamadas, quatro videochamadas aí com o grupo durante os domingos, perguntas e respostas, então, muito legal. Lista também de slots para jogar, isso ajuda bastante. Beleza, bet 3, nada. Subimos para a nossa bet 5, concentração agora aqui, que vamos fazer a nossa jogada. Beleza, beleza. Bet 5 dessa slot, pessoal, a tendência dela é muito boa mesmo. Bet 3 e bet 5. Nós vamos circular um pouquinho na bet 10, ver como está, porque a gente pode pegar alguma coisa aqui na bet 10. E esse slot aqui, já dá para fazer aí uma sequência tailandesa, viu, pessoal? Para quem sabe, já há mais ou menos aí o 2-2, né? Escolhe duas bets para fazer aí o 2-2, dá para fazer aí uma sequência tailandesa. Deixa eu só fazer aqui 5 rodadinhas aqui, não posso baixar muito a banca aqui. 800, eu tenho até os 400 para distribuir nessas bets mais altas. E quando o jogador, ele entra aqui e não tem conhecimento, ele fala assim, nossa, a slot, ela chupa muito, ela não dá nada, não combina nada. Ela não combina nada. Os planos dela são longos e outra coisa que ela vive, ela vive muito em plano de retenção, viu, pessoal? Mas por que, então, jogar numa slot dessa? Porque, normalmente, quando se abre um bônus, ela paga muito bem. Não quer dizer que são todas as vezes. Bom, 686, a última rodada aqui na bet 10. Eu estou aqui com 1 euro, mas é o valor da moeda, ó, na bet 10. E vamos embora aqui nesse negócio aqui, ver o que rola por aqui, nada. Vamos já partir, então, para a nossa tailandesa para cá, bet 5. Vamos embora de bet 5, quem sabe? A gente troca e pega. Uh, passou perto, hein? Passou perto, eu já faço o seguinte, ó, já vou para bet 3, ó. Bet 3. Faço duas rodadas na bet 3 por aqui, ó. Então, atenção para os jogadores que estão com banca baixa, não dá para fazer isso. Isso aqui é uma slot bem complicada. Hoje eu estou na ESC Online. Vamos embora de ESC Online aqui para cima aqui. Essa slot não tem muitas casas, viu, pessoal? Não sei por que. Ela é da eSoftBet, mas não sei por que ela não tem muitas casas. Vamos embora. Vamos ver se nós pegamos aqui o bônus interno dela, o mistério dela. Para ver se a gente consegue bater uma recuperação. Se vê também que ela está em retenção, ela está sempre. Então, não dá para medir muito os planos de retenção em cima das primeiras jogadas dela. Ela tem que consumir ali, tipo, imagina, eu estou com 800 de banca. Ela tem que consumir quase 50% da banca para a gente ter mais ou menos uma noção se vale a pena continuar ou não. Beleza? Beleza? Opa, combinou que fica aqui na bet. Não vai sair. Beleza? Beleza? E agora sim, voltamos lá. Uma rodadinha na 10. Olha, 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 olha o momento, ó. Olha o momento. Vamos lá ver, vamos lá ver. Aqui é o hotel chamado bônus mistério. Ela pode cair bolas aí. Vamos ver o que ela vai dar aqui. Beleza? Beleza? Deu recuperação? Deu recuperação. Deu 400. Maravilha, maravilha. Subimos, ganhamos 200. Bom, galera, ganhamos 200 aqui nesse negócio. Deixa eu só verificar aqui agora. O que acontece? Como ela deu bônus mistério, para quem não sabe, não conhece a slot, eu baixo lá para a bet 3, para nós tentarmos agora pegar o Scarter. Se ela estiver em distribuição, nós pegamos o Scarter nela aqui na ímpar. Isso daqui é conhecimento, viu, galera? É tempo que essa slot, ela tem também nos cassinos físicos, viu? Para quem não sabe. Então, para quem tem cassino físico, procura aqui a Rue Riches. Canguru, Canguru, bora aqui de Canguru. Beleza, beleza. Não, é o Perneta, viu, galera? É o Canguru mesmo, Canguru aqui da slot. Vamos lá tentar aqui fixar um pouquinho aqui e tentar fazer aqui uma subida aqui para fazer a tailandesa agora aqui, ó. Em 3, 5. Vamos lá ver o que a gente rola. Ela consome muito, pessoal. Só que pode acontecer aí no momento de ela estiver numa distribuição e nós pegarmos aqui essa slot. O jogo dela é difícil. O jogo dela é difícil, não é fácil. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. E ele vai consumir já o que ganhou. Isso daí não tem a dúvida. Eu estava com 800. Então, eu não vou fazer aqui já a saída para eu mostrar para vocês, beleza? Então, hoje eu estou aqui para dar quase que essa aula aqui sobre essa slot. Quem esbarrar nela já tem mais ou menos aqui uma informação dessa slot, beleza? Vamos lá, vamos lá. O pessoal manda algumas slots aí das casas do Brasil. É impossível jogar nelas, pessoal, porque aqui no servidor europeu não funcionam muitas casas que funcionam no Brasil. Então, fica difícil de eu jogar em algumas slots aí que o pessoal está jogando aí, beleza? Então, por isso que eu tenho aqui uma linha de jogo aqui. Opa, deu o jacaré lá em cima. Beleza, deu o B1. Maravilha aqui que deu ali. 90, ó. Ela paga muito bem, ó. Paga muito bem. Bet 5. Vamos lá continuar um pouquinho aqui. A bet 5 aqui. Vamos embora agora fazer o 2-2. Vamos lá. Agora, bet 3. Então, vamos embora. 1, 2. Agora, nós vamos fazer só essa jogada. 2-2, beleza? Vamos tentar pegar o bônus dela. Só na sequência tailandesa. Só fazendo essa linha. Nada mais que isso. 2 jogadas num lado, 2 jogadas no outro. Nas bets que escolheram. Não esqueçam disso. Estou jogando aqui em 2 bets, teoricamente. Vamos tentar quebrar ela no bônus. No 2-2. Vamos ver se nós conseguimos, né? Se ela estiver favorável aqui para nós aqui, nós conseguimos quebrar ela. Essa slot aqui é uma slot mesmo. Essa, a Reno, né? É do mesmo estilo. É uma slot boa para fazer esse tipo de sequência, viu, pessoal? Principalmente as slots que tem bet ímpar. Essas bets no número ímpar aí, na sequência tailandesa, ela funciona bem, entendeu? Não é todas as vezes, viu, pessoal? Daí é aquilo que eu falo muito, né? A sequência é para nós termos mais uma opção para não ficar só fixado e, de repente, fixado. A slot não está para dar nada, né? Isso está fixado numa bet ali que ela não funciona por nada. Bora. 2-2. Ó, mais um interno. Vamos lá. Vamos lá ver. Bet 3. Quem sabe aí ela dá alguma coisa aí num... Opa! Opa! Duzentão, 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 duzentão. Meu! Caracas que ela passou perto ali. Deixa eu ver o que ela deu ali. Deixa eu ver o que ela deu aqui. 675 em moedas. Deu 202. Eu estou com 1.155. Beleza, galera. Vamos fazer só mais uma jogadinha aqui para tentar pegar ela, quebrar ela no bônus. Vamos ver se a gente consegue. Ela está meio que em distribuição, né? Vamos ver se a gente consegue pegar agora o bônus por scatter dela, que é mais difícil. Esse bônus por scatter dela aqui é bem complicado. Mas vamos lá ver se a gente consegue pegar para ficar esse vídeo aqui com chave de ouro. 2-2. Vamos fazendo aqui 2-2 nela. Beleza. Bet 3, bet 5. Então, o trabalhinho de estar fazendo é ter essa linha aqui. E eu gostaria de pegar aqui o bônus por scatter. Porque normalmente quando os bônus mistérios vêm, pessoal, quando nós partimos para a bet ímpares, nesse tipo de slot, nós temos uma chance muito grande de pegar o bônus por scatter. Apesar que ela... Por que o ciclo dela é longo? É muito difícil. Pegamos mais um bônus mistério. Vamos ver o que ela vai dar aqui. 150, 150, 50 aqui. E isso aqui são moedas. Vamos lá ver agora qual que é o valor real. O valor real é o que ela deu em moedas. Ela deu mais um bônus. Deu 127, 1250. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. 1250, já deu aquela recuperada. Nós começamos com 800, nós somos 450. Nós vemos a recuperada de ontem. Para quem não assistiu o vídeo de ontem, recuperadinha. Nós estávamos na outra casa lá, onde acho que ontem eu estava de betwinner, já não me lembro. Mas nós demos aquela perdidinha ali na slot. Metemos o pé dela, a coisa não estava. Rolou bem, partimos para outra casa hoje. Outra casa, peguei uma slot difícil, com conhecimento muito bom. Depois ela tem um sistema de bônus que eu quero gravar um outro vídeo nela para mostrar para vocês. Então, uma hora que vocês esbarrarem essa slot aqui no cassino físico, ou de repente quem joga aqui no servidor europeu, ou em algumas casas, não sei se tem algumas casas aí internacionais aí que funcionam no Brasil, quem jogar nela, já sabe que aqui agora já tem um vídeo no canal sobre essa slot, que ela é muito difícil. Beleza? Galera, não se esqueça de deixar o like aí embaixo aí. Então, portanto, vou deixar também fixado o meu número de zap para quem tiver interesse em informação dessa nova mentoria aí, que vai começar no dia 5 de fevereiro. Tamo juntos, um grande abraço e valeu! Tchau! Tchau!